Minha balada é prime Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top, tem swing, solto o play Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top, tem swing, solto o play Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Quando eu tô na balada, a parra é pesada Meu pai é padrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a parra é pesada Meu pai é padrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Shake, 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 shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Shake, 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 shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Ha 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 E aí Minha balada é pra mim Meu camarote é VIP Galera, pegue o ponte Comigo não tem crise Minha balada é pra mim Meu camarote é VIP Galera, pegue o ponte Comigo não tem crise Quando eu tô na balada A farra é pesada Meu pai é patrão Sem limite no cartão Eu sou da Arábia Quando eu tô na balada A farra é pesada Meu pai é patrão Sem limite no cartão Eu sou da Arábia Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top Tem swing e solta o play Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top Tem swing e solta o play Ah, 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 ah.... Ah, 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 ah.... Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Shake, shake, shake Shake, shake, shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, minha balada é prime, minha balada é prime, meu camarote é vive Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Ah, 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 ah Ay, ah, ah, ah Ah, ah, ah Minha balada é pra ir, meu camarote é vive Galera, pegue o ponte, comigo não tem crise Minha balada é pra ir, meu camarote é vive Galera, pegue o ponte, comigo não tem crise Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão, eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão, eu sou da Arábia Shake, 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 shake Onde tem balada, top, tem swing, solto play Shake, 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 shake Onde tem balada, top, tem swing, solto play Minha balada é pra ir, meu camarote é vive Galera, pegue o ponte, comigo não tem crise Minha balada é pra ir, meu camarote é vive Galera, pegue o ponte, comigo não tem crise Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão, eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão, eu sou da Arábia Shake, 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 shake Onde tem balada, top, tem swing, solto play Shake, 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 shake Onde tem balada, top, tem swing, solto play Minha balada é prime, meu camarote é vivo Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vivo Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vivo Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é vivo Galera pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é praia Minha balada é praia Shake, 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 shake Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Quando eu tô na balada, a farra é pesada Meu pai é patrão, sem limite no cartão Eu sou da Arábia Shake, 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 shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Shake, 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 shake Onde tem balada top, tem swing, solta o play Ah, 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 ah Ah, 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 ah Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Minha balada é prime, meu camarote é VIP Galera, pegue o bonde, comigo não tem crise Eu não sei